Fala, aventureiros! Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje vamos testar a Punxia Empire X, ou Punxia Empire X. Vamos testar aqui a mais ou menos 10 metros no tijolo e em outros alvos, beleza? Estamos aqui, ela está a 100 bar, tá? E eu estou usando aqui o chumbinho AP. Vamos ver como é que ela vai sair aqui a 10 metros no tijolo. Vocês vão ver na tela aí a segunda câmera que está lá, em câmera lenta, beleza? Vamos lá para os testes. Carabina, Punxia X, Punxia Empire X, 5.5 milímetros, beleza? Vamos ver como é que ela vai sair. Lembrando que nós estamos aqui em um ambiente controlado, parecido com o do clube de tiro, tá bom? Vamos lá, galera! Vamos para os testes! Lembrando que nós estamos a 100 bar, tá? Ok? Três disparos. Agora vamos para os outros alvos. Vamos ver como é que ela vai sair. Aí, galera, olha só o que ela fez aqui, galera. Olha só o que a carabina fez, galera, a mais ou menos 10 metros, 100 bar. Vamos ver se você atravessou. Não atravessou, a parede atravessou apenas a primeira parede, tá? Também ela está a 100 bar, tá, galera? Então, está com a potência baixa, beleza? Agora vamos acertar agora em outros alvos. Vamos lá! Pronto, galera! Agora vamos testar agora a Punxia X na cerâmica. Vamos ver como é que ela vai sair. Vou fazer pelo menos uns dois a três disparos, tá? No máximo. Tenho certeza que ela vai quebrar a cerâmica. Vamos ver. Vocês vão ver também aí na segunda câmera, em câmera lenta. Vamos ver como é que ela vai sair. Vamos ver como é que ela vai sair. Um disparo, ela já furou e caiu, tá? Vamos lá arrumar e vamos disparar novamente. Pronto, galera. Agora o segundo disparo. A 10 metros, carabina Punxia X e cerâmica, beleza? Vamos ver o que vai dar lá. Perfurou a cerâmica. Mais um disparo. Agora vamos ver. O segundo não perfurou, tá? Vamos lá ver o que aconteceu. Aqui, galera. Na verdade, galera, os dois disparos aqui furou a cerâmica, tá, galera? Olha só. Os dois disparos aqui, galera, perfurou a cerâmica, olha só. Perfurou aqui e perfurou aqui. Show de bola. Agora vamos testar agora no MDF. Vamos ver como é que vai sair. Pronto, galera. Agora vamos testar agora a Punxia X agora no MDF de 15 milímetros, beleza? Lembrando que ela está agora com menos de 100 bar, hein? Vamos ver como é que ela vai sair. Pronto, galera. Agora vamos lá ver o que foi que aconteceu. Dois disparos. Galera, vocês podem ver aqui, ó, no MDF. Quase que eles atravessam, olha só que top. Isso que ela está em 100 bar, hein, galera? Imagina se ela estiver em 200 bar, o que ela não faz aqui, olha só. Quase que ultrapassa aqui o MDF de 15 milímetros, tá? Olha só. Olha só, entrou aqui. Dois orifícios aqui de entrada. E dois orifícios de saída quase que saem. Olha só, chegou a estufar aqui, mas quase que saem. Olha só. Show de bola. Agora vamos ver se ela é capaz de estourar uma garrafa de vidro. Vamos ver? Lembrar onde que ela está, 100 bar, hein? Vamos ver como é que ela vai sair. Vamos ver. Segue o vídeo aí. Pronto, galera. Agora vamos para mais um disparo agora. Garrafinha de vidro. É um vidro bem grosso, hein, galera? Carabina Puncha X com menos de 100 bar, tá? De pressão. Mais ou menos 10 metros. Um pouco mais de 10 metros. Vamos ver como é que ela vai sair. Vamos lá? Vamos lá. Galera, estourou facilmente, cara. Carabina está com menos de 100 bar, cara. Estourou facilmente. Vamos lá. Sem contar também que ela já tem aqui um silenciador já integrado. Quase que não faz valor nenhum. Vamos lá ver o resultado? Galera, olha só isso. Quebrou a garrafa com muita facilidade, cara. Muita facilidade mesmo, olha só. Está um pouco mais de 10 metros e a carabina está apenas com... Está menos de 100 bar, cara. Potência baixíssima, olha só. Quebrou com muita facilidade. Pronto, galera. Agora o último teste agora na garrafinha ali de desodorante, tá? Beleza? Vamos ver o que vai dar. Veja o vídeo aí. Acompanhe o vídeo aí na câmera lenta, beleza? Carabina Puncha X, tá? A menos de 100 bar, um pouco mais de 10 metros. Chumbinho 5.5 AP. Vamos ver como é que ela vai sair. Acredito que no meio do disparo o vidrinho já vai voar para longe. Porque dentro tem ar dentro. Beleza? Vamos lá ver. Bom. Perfurou e já caiu. Vamos lá ver o que aconteceu? Galera, o vidrinho aqui, galera. Perfurou, tá? Facilmente, olha só. O orifício de entrada e de saída. Muito fácil, né, galera? Show de bola. Carabina a menos de 100 bar. Show de bola. Top demais. Olha só, galera. Vou mostrar pra vocês aqui a carabina. E é o seguinte. Você sempre me pergunta aí aonde comprar esses acessórios, tá? Beleza? Baraclava, boné, camisa e muito mais. Sempre você me pergunta, então eu tenho o que dizer pra vocês. Entra lá no nosso site. CassiaVentura.com.br. Beleza? Segue o vídeo aí. Bom, galera, tá aqui a carabina. Olha só que beleza. Carabina top, cara. Show de bola. Puncher Empire X. 5.5, tá? Você não vai achar ela no mercado aí não, tá bom? Hoje em dia tá muito difícil de achar a carabina. Inclusive a SP-15, a P-10. Tá muito difícil de achar. Beleza? Tamo junto, galera. É isso daí. Recado dado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.